No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre os prejuízos da chupeta e como a gente amenizar esses prejuízos. Mas nem só de malefícios existe a chupeta, senão ninguém estava usando há tanto tempo assim esse objeto. Então, quais são os benefícios da chupeta? Primeiro, a chupeta realmente está calma o bebê. O bebê dorme melhor, induz o sono com mais facilidade. Além disso, dá uma tranquilidade também para os pais. O bebê sugando diminui dores, dá um maior conforto. Além disso, o uso da chupeta facilita a respiração pela boquinha quando o nariz está entupido do bebê. A gente sabe que o bebê respira preferencialmente pelo nariz. Então, com a chupeta, aquela boca mais aberta acaba facilitando essa respiração. E também há estudos que falam que reduzem 50% a síndrome da morte surta do bebê. Mas a gente tem que lembrar que a chupeta é um bico e assim atrapalha a amamentação. E que a amamentação por si só já protege contra o risco da morte surta em até 70%. Então, se a gente for pesar realmente e pôr na balança, a chupeta não tem um benefício maior do que os malefícios. Mas, como eu falei, a decisão é dos pais. A gente está aqui só para informar e ajudar vocês a decidirem do melhor forma.